Uau! Tada! Neste momento, vocês vão adentrar a galeria do Quintal da Cultura, onde o artista é você. Neste momento, vocês vão adentrar a galeria do Quintal! Cada um foi aокatória do Quintal da Cultura, e você precisa segui as galeria do Quintal? Vá deixando sua sua programação lua, aquilo que se HodgEt – corta as tropas. Certo! Vão rir distante neu dê a ig cabeça do Quintal da Cultura, para experimentar o Quintal! Transcrição e Legendas Pedro Negri